Você já se sentiu em alguma situação difícil na sua vida como se não houvesse mais saída? Você se dedicava, se esforçava e nada dava certo na sua vida? Pois é. Como a mesa radiônica quântica me ajudou? Desde que eu aprendi e iniciei lá, mais de 6, 7 anos atrás, tem sido uma benção. Foi um dos trabalhos, dos atendimentos que eu nunca abandonei. Na verdade, tudo que eu fui aprendendo durante esse tempo da minha vida como terapeuta holística sempre tem um pouquinho de tudo em tudo, que faz diferença na minha vida. Mas sabe aquela coisa que você diz assim, ah, fiz um curso, por exemplo, um curso aí, um curso X, mas legal essa energia, mas deixei de lado. Pois é, a mesa radiônica quântica nunca ficou de lado, porque eu senti na prática. Só que eu comecei a modificar todas as coisas, eu gosto de ter a minha maneira, a minha forma de trabalhar. E foi isso que eu fiz, criei a minha maneira, o meu método de trabalhar com a mesa. Então, esse tratamento modificou a minha vida e veio modificando, porque como operadora de mesa radiônica quântica, eu aplico em mim mesma também. Então, sempre me auxiliou desde o início. Desde o início e continuamente, tanto a promover esse curso de mesa radiônica quântica, de formação de operadores de mesa radiônica quântica. Então, ele é transformador. Uma situação muito difícil, várias e várias situações da minha vida me ajudou por demais a limpar aqueles bloqueios profundos, a me trazer a clareza, a me centrar e colocar no caminho certo, para que eu encontrasse as soluções, as respostas. Muitas vezes, a gente sabe que é a gente que tem que fazer algumas coisas, modificar, mas a gente não tem a força, não tem o ânimo, não tem a energia, ou não sabe muito bem por onde começar, de que maneira fazer. Então, quando eu vim aqui e eu fazia o autotratamento de mesa radiônica para mim, aí a mesa ia me inspirando, me guiando, me mostrando, ajuda dos mestres dessa mesa, ancorados, me orientando e guiando passo a passo nas coisas na vida. E quando eu vi, eu percebia que uma transformação tinha acontecido. E aí, é incrível, porque a mesa radiônica, ela diz assim, uau, tu viu, tu fez a mesa faz 15 dias, né? E olha só, sabe aquela situação, passou, não passou, você nem percebeu e passou. Mas olha agora como deu uma guinada aqui, você encontrou a saída, a solução melhorou. Desde questões de ter mais clientes, ter mais dinheiro, sair de dívidas, por exemplo, desde questões de harmonizar relações, de me sentir melhor comigo mesmo na minha autoestima, desde questões de saúde emocional, física e tantas coisas, até mesmo para os meus animaizinhos de estimação. Muitas coisas maravilhosas e poderosas, que como, por exemplo, a formação de operadores de mesa radiônica quântica, como se me orientasse, ó, tá na hora de você fazer um curso, de você ensinar, você tem essa capacidade, as pessoas estão precisando disso. E aí, fui me guiando no passo a passo, me mostrando tudo, como eu devia ir fazendo isso. E fui indo. Não, foi fácil. Não, exige muito da nossa parte sempre a vida. É, a vida é exigente para que nós sejamos melhores. Mas, às vezes, as pessoas se abandonam na vida e ficam naquela mesmice, se conformando com as coisas como elas são. Então, a mesa, ela tem o poder de impulsionar a nossa vida, nos ajudar a sair daquela energia kármica, daquela energia difícil que vem dos emaranhados famigares, daquela energia das crenças, dos sentimentos ruins, e nos colocar no trilho, para que nós, sim, mudemos os nossos hábitos. Mas, nos dá força, nos dá energia. E aí, a gente vai indo, e vai fazendo, e vai modificando. Então, a mesa radiônica realmente transformou a minha vida. Estou nessa nova fase. E quero ensinar você a ser um operador, uma operadora de mesa radiônica quântica com qualidade excelente naquilo que você faz. poder também usar essa ferramenta para transformar a sua vida, a vida dos seus, e atender profissionalmente usando a mesa radiônica quântica recrise. Essa poderosa e maravilhosa mesa aqui. Que eu vou te ensinar em detalhes, profundamente, de uma forma muito poderosa, muito significativa, o que está por trás de tudo isso. Para que você compreenda, para que você possa fazer um excelente tratamento, atendimento aí, aprendendo profundamente. Então, se inscreva agora mesmo, aproveitando as ofertas aí deste curso de formação de operadores de mesa radiônica quântica recrise. Veja a descrição, em algum lugar você vai encontrar o link aqui para você clicar e se inscrever.